Isso que é lobo, lobo, olá pessoas, aqui é o Schwarza com a Meli assistindo, hoje tá assistindo Naruto, né Meli? Hoje ela tá aqui assistindo Naruto e com a Bia, dá oi Bia. Oi. Se não apresenta a Bia, né, é complicado, aí bate. E hoje vamos falar aqui sobre inteligência artificial, porque tem um filósofo aí que é especialista em tecnologia que está fazendo um alerta, olhem só vocês, olha o título da matéria, que vai estar aqui embaixo na descrição. Um historiador alerta que uma inteligência artificial pode causar a extinção da humanidade. Viu só o pessoal que fala que eu sou maluco? Que eu fico falando mal de robô, que eu tenho medo de máquinas, não sei o que? Um filósofo aí tá falando também, ó. Tá aí, ó, corroborando com o que eu falo todo dia. Aí o subtítulo é, uma inteligência artificial assumiria o controle e destruiria todos nós, como a Skynet da franquia Exterminador do Futuro. Viu? Valeu. Bom, é... O quê? Você também tem medo, né, de máquinas? Ah, eu tenho. É você aí que fala que eu sou maluco, então. É pra você, esse vídeo. É, não sou maluco não, ó. Viu só, é um debate bem acolorado, na verdade, né? Muitas pessoas estão afirmando que é exagero, que é uma preocupação absurda e tal, né? Falando, pô, a gente que programa eles, é só a gente colocar travas ali que não é destruir a humanidade. Mas outras pessoas falam que isso não seria suficiente. Esse cara, aliás, ele pede até pra acessar, parar com as pesquisas nesse sentido, né? Ou dar uma pausa, ou ir um pouco mais lentamente, até a gente entender quais seriam as consequências. Então, o nome desse cara aí, desse filósofo, que falou ao Washington Post, é o Emily Torres. E ele disse o seguinte, cadê aqui as aspas dele? Ele disse que devemos estar muito preocupados, e a sua preocupação mais específica, segundo a matéria aqui, é que uma superinteligência artificial, né? A ASI, que seria um poder artificial, que iria exceder amplamente as proezas cognitivas de um cérebro humano, poderia ser a causa da extinção da humanidade, já que simplesmente não seríamos capazes de prever ou controlar suas ações. Aí, segue aqui as aspas dele. Abre aspas, e se programarmos uma inteligência artificial, essa ASI, para estabelecer a base mundial e hackear sistemas governamentais para lançar todas as armas nucleares do planeta? Argumento que, se não houver humanos, não haveria mais guerra, né? Ah, fala pra máquina, fala, ah, não queremos mais guerras no mundo. Aí ela vai... Errado está, não. Quero isso, também não. Né, então, mas... Não tem complicado. Faz sentido. Fala, ah, inteligência artificial, que nem aquele outro exemplo que um especialista em tecnologia uma vez falou, que tipo, ah, inteligência artificial, acabe com a poluição da Terra, né? Faça alguma coisa que elimine o efeito estufa ou qualquer coisa do tipo. Aí ela vai lá nos dados dela, quem produz poluição? Ah, humanos, vou destruir os humanos. Então, ele deu um exemplo semelhante, né? Ah, vamos acabar com a guerra? Então, beleza, vamos acionar as armas nucleares e acabar com os humanos. Então, esse é o argumento que ele dá. Ah, e ela está assistindo. Ela acha que ela gostou mais de Naruto do que One Piece, hein? Não, e quando eu coloco One Piece, ela vem correndo esse tipo de... Mas ela está mais concentrada. Não, mas eu acho que ela está com fome. Todo mundo gosta de ninja. Todo mundo gosta de ninja, mas a Amelie gosta mais de One Piece. Bom, o texto diz aqui que, claro que há um si bem substancial pairando sobre si, essa tecnologia existirá mesmo um dia, né? Essa inteligência artificial que vai sobrepor a humana. Eu acho que sim, a gente está caminhando para isso. Dois acha que é possível, porém, dados os avanços exponenciais na computação e, em virtude de seu potencial significado, devemos sim nos preocupar. Aí tem mais outra aspas aqui dele que eu vou ler para vocês. O sucesso de qualquer um desses projetos seria o evento mais significativo da história da humanidade. De repente, nossa espécie se juntaria ao planeta por algo mais inteligente do que nós. Essa seria uma coisa, sim, que ia ser um golpe na nossa vaidade, né? A gente até então não tem mais nada mais inteligente que a gente. Talvez os golfinhos sejam mais espertos. Não, é o Meli. Meli esperta. Ela entende Naruto melhor para colocar outra pessoa. Não é mesmo, é o Meli? Meli. É a gata otaku. Isso significaria que, embora possa nos ajudar a curar doenças como câncer e Alzheimer ou limpar o meio ambiente, ó, tem o negócio do meio ambiente que eu falei, ó. Limpar o meio ambiente. Vai limpar os humanos da face da Terra. Também pode se voltar contra nós e, possivelmente, optar por nos eliminar completamente. Já pensou? Chega um alienígena aqui na Terra. E aí só tem animais, né? Vai ser o futuro do Stray. Olha, você me deu isso. Olha, hein? Eu não joguei o jogo ainda. Não, mas é a premissa do jogo. Só tem gatos e robôs. Olha aí, olha aí, ó. Pode ser isso mesmo, né? Que, tipo, as alienígenas chegam, só tem animais e robôs. E eu falo, ué, quem construiu essas máquinas? Foram eliminados porque eles pediram para acabar com os poluentes. Olha aí, hein? A arte e a realidade se misturando nessas veredas da vida. É por isso que... E por isso, antes que seja tarde demais, o historiador defende que as pesquisas sobre inteligência artificial devem desacelerar ou mesmo pausar. E se os pesquisadores não tomarem essa decisão, os governos devem tomar por eles. Aí já não gostei, hein? Os governantes aí se metendo aí numa iniciativa que... Enfim, né? Eu acho que devia ter umas questões éticas mais fortes, né? Pensando nesse intuito aí de que pode dar merda no futuro. Mas, prosseguido aqui com a matéria, então devemos prestar atenção nos avisos que esse cara está dando. De certa forma, a questão parece irrelevante, com os reguladores não dispostos a envolver a grande tecnologia. Os reguladores, o que ele diz, são os governos. Os governos estão deixando o pessoal dessa pesquisa andar e dane-se o que vai acontecer. Provavelmente, descobriremos que a inteligência é capaz... De novo. Provavelmente, iremos descobrir do que a inteligência artificial é capaz mais cedo ou mais tarde. Eu concordo. Acho que não tem como a gente ficar adiando essas coisas, falando assim, ah, a gente tem que pausar, né? Ele propôs. Eu acho que não tem como, mano. Sabe? Que nem genética. Quando fizeram o clone da ovelha Dolly lá nos anos 90, tinha gente falando que tinha que parar, que esse tipo de pesquisa, que era antiético, que era não sei o que. Não pararam. Eles estão continuando porque não tem como parar a tecnologia, parar a ciência, né? A gente está descobrindo como as coisas são feitas, métodos novos para fazer coisas que a gente fazia. Então, eu acho difícil. Eu acho que tem que ter realmente uma cautela e tomar cuidado com a programação, com as ordens que você dá para essa inteligência artificial. Se você der uma ordem para uma inteligência e não pensar no resultado, não pensar nas consequências dessa ordem, né? Pegar todas as variáveis, né? Ó, se a gente der essa ordem aqui em alguma dessas variáveis, tem como a gente se ferrar? Aí, se tiver... Opa, então vamos rever essa ordem aqui. Mas, enfim, escreve aí embaixo nos comentários o que vocês acham. Eu acho que ele tem razão aí, né, de ter essa preocupação. Tendo em vista aí o que a gente já viu no cinema várias vezes, né? E você, Bia, o que você acha? Eu não acho nada. Eu só acho que a gente tem que ficar longe dos robôs. Robôs... Lá, eu cá. É, exatamente. Se os robôs ainda estiverem servindo como coisas úteis, beleza. Agora, a partir do momento que eles andam atrás de mim para fazer alguma coisa, já está demais. Não, andam mais rápido que você. Gente, eu saí na rua que nem um saco de batata. O robô da pirueta. Da pirueta. Não, a Bia bate o vento e ela cai no chão. E o robô não. Faz parkour. Sabe? Ah, mano. Acho que tem que ter cuidado. Escreve aí a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Enfim, deixa eu dar aqui um recado do nosso patrocinador, a Insider. Se você quiser dar uma força para o meu canal, você pode comprar um cupom Schwarz, um site que está aqui embaixo na descrição. Que a Insider, ela tem ajudado vários canais de divulgação científica. Ela patrocina também o Censas em Fim, o Space Today. E agora, está com a gente aqui também. E se você quiser dar uma força para o meu trabalho aqui no YouTube, é só ir pegar o cupom Schwarz, clicar no link que está aqui embaixo na descrição e comprar lá as peças da Insider. Ela tem essa blusa bem legal que eu estou vestindo aqui, tem camisetas, bonés, tem caos, tem um monte de coisa lá. Você pode vestir todo o seu look aí com roupas da Insider. Aqui tem tecnologia anti-odor, anti-suor. É bem legal porque é uma tecnologia que eles pegaram emprestado da NASA. Beleza? Então, o Paul Schwarz no link está aqui embaixo na descrição. E recentemente a NASA divulgou que descobriu um planeta que está relativamente próximo de nós, que é quem tem toda a sua superfície cheia de água. É um planeta água. Então, eu estou pensando até em pegar o James Webb e mirar para esse planeta para ver se tem vida lá. Porque a água, o preto está habitando em uma zona habitável, pode ser que ele seja um bom candidato para encontrar a vida. Está no meu joelho machucado, cheio de água. Meu Deus do céu. Obrigado por essa visão de blusa aí para nossos seguidores. Então, eu achei onde eu estava? Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre esse planeta que tem a superfície toda cheia de água, que nem o Júlio da Bia, é só clicar nele que está aqui na tela em algum lugar. Beleza, pessoal? Então é isso. Estou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Já está.